Fala pessoal, eu encontrei aqui novamente com o Marcelão, estamos virando amigo já, ele passou na minha casa, eu até gostei no Facebook, se vocês acompanharam lá, vocês viram, eu dei uma camiseta pra ele, né? Eu adorei, cara, tá comigo ali? Legal, legal. Marcelão, dá o seu recado pro pessoal aí. Boa noite galera, tamo junto, mas lá é muito bom fazer esporte melhor ainda, droga, diga não a elas, pá. Meu, eu tô aqui pra falar pra você uma coisa muito séria, se você pratica esporte ou não pratica, você é uma pessoa normal, que nem eu, use camisinha, cara, porque a camisinha vai salvar sua vida. A AIDS mata, cara, a longo prazo e a curto prazo. Eu sou soro há 22 anos e faço tratamento aqui em Santo André e no bairro Fundação. Veja bem, a AIDS, cara, ela é uma coisa muito difícil, mas eu não tô sofrendo, eu tô me tratando. Se você é soropositivo, vai buscar ajuda, cara, porque tem muita coisa boa pra você. Se você não é, use a camisinha, a camisinha vai salvar tua vida. Sabe o quê? Por quê? Eu vou no pelo, eu vou no pelo. Quem vai no pelo, acaba sentindo na pele. É como eu falei, a longo prazo e a curto. Se ela é bonita, gostoso e sensual, é difícil ver cara não ver coração, parça. Então a gente tem que usar a camisinha, porque a AIDS mata. Tem outra coisa, o DST. Cara, não tem apartamento de sistema de trânsito não. É doença sexualmente transmissível. Cara, ela mata, aleja, muitas delas não tem cura, o tratamento é doloroso. Meu, se cuide com essa camisinha. Posso mostrar pra eles? Por favor. Ah, você é? Você não vai ficar com vergonha. Hum, de forma alguma. Eu estou orgulhoso. Obrigado. Dá minha uma honra. Então eu vou virar pra lá pra não ficar torto e virar pro lado de ninguém. Ok. Não tenta fazer em casa. Não é que é perigo, é que eu não quero concorrer isso. Tira as casas da sala, por gentileza. Isso é pra você se lembrar que a camisinha faz parte da nossa vida hoje. Fala com isso, cara. Não faz isso. Se mexer ainda dá alguma coisa? Tá com as asquinha. Cara, pratica esporte, faz malhação, é bom a responsa. E tem aqueles bagulhos gostosos. Eu adoro. Vivo shake, massa. Eu tô brincando, mas eu tô falando de uma coisa séria. Airtesmar, musicalizinha, pelo amor de Deus. Tem pessoas com 16 e 17 anos de idade, doente já há 3 anos e não sabe disso, e acaba contaminando muitas pessoas. Faça o exame praticamente pelo menos 2 vezes ao mês. Meu, é muito importante usar o exame de HIV. Não tenha vergonha nem preconceito, muito menos medo. Deus é maravilhoso. Senão o seu pingueiro vai ficar assim, ó. Valeu, gente. Gente, obrigado pela atenção. Marcelão, obrigado novamente, cara. É nóis. Pessoal, tamo junto. Obrigadão. Valeu. E até a próxima. Valeu, Marcelão. Dá um abraço. Ah, Leleque. Tamo junto, pô. Caraca, meu. Tô tão feliz, cara. É o melhor vídeo que eu fiz. Pode ir. Pode pausar. Fala, pessoal. Eu cheguei agora em casa, né? Acabei de gravar com o Marcelo e tudo. E eu queria falar algumas palavras, mas eu não queria falar na frente dele, porque isso pode soar errado, tá? Vocês vão entender o que eu vou dizer. Eu encontrei com o Marcelo, eu já tinha encontrado com ele outra vez, já tinha dado uma camiseta pra ele de presente, tudo, e ele lembrou de mim. Ele, ô, você, grandão, tal, não sei o quê. Falei assim, ô, como é que você tá, Marcelo? Por que ele lembrou de mim? Porque eu tratei ele, na primeira vez, como eu trato a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha namorada. Eu tratei ele como se fosse, se ele estivesse voltando pra mim, tá? Eu tratei ele com carinho, com amor, com respeito. Eu perguntei o nome dele, perguntei a história dele. Às vezes a gente olha uma pessoa na rua e a gente não simplesmente olha a pessoa. Mas ela tem uma história, ela tem um porquê. E eu tratei ele com amor, eu dei um abraço nele, peguei na mão dele, conversei com ele. Não tem isso de homossexualidade, é respeitosamente. É o mesmo toque que você faz na sua mãe, você faz em qualquer outro tipo de pessoa. E a pessoa sente isso. A camiseta que eu dei, pouco vai fazer a diferença. O que ele ganha de, como se fala por aí, como de esmola, né? Ele ganha um monte de coisa, não tem coisa muito melhor do que isso. Ele ganhou uma camiseta minha, uma camiseta ousada. Mas ele não esqueceu de mim, porque eu tratei ele como meu amigo. E eu queria que vocês, se possível, fizessem o mesmo. Aquela pessoa que às vezes está no chão ali, está jogada, está bêbada. Aquela pessoa que às vezes roubou e matou e fez não sei o que. Ela tem uma história, entendeu? Se eu perguntar para você, qual é a sua história? Você pode me falar, ah Leandro, quando eu era pequeno, eu saia com a minha família, com os meus pais de carro. Eu tinha um boneco do Power Ranger, legal pra caramba. E ficava brincando, meu pai me levava no McDonald's. E aí, se você parar para pensar, e você perguntar a história daquela pessoa que às vezes está ali, naquela situação, que roubou, que fez alguma coisa errada. A história dela pode ser justamente assim. Cara, quando eu era pequeno, não tinha pai, não tinha mãe. Morava embaixo da ponte. E eu ficava vendo os carros passando, entrando no McDonald's e dentro deles tinha um moleque dentro do carro, brincando com um boneco super bacana que eu nunca consegui ter. Eu não tinha nem pai, nem mãe, nem carro, nem McDonald's, nem boneco. É fácil você falar assim, ah, eu ia pegar, eu ia fazer o meu dinheirinho honesto, eu ia catar o meu papelão. Será que ia mesmo? Porque você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de ser preso. Por que medo de ser preso? Porque eu vou decepcionar a minha mãe. Mas aquela pessoa não tem mãe. Ah, eu vou decepcionar meu pai. Ele também não tem pai. Ah, mas eu tenho medo de ficar com gente ruim na cadeia, né? A cadeia do problema. Ele talvez seja a pessoa ruim. Então é fácil a gente falar assim, eu ia fazer meu dinheiro honesto, eu ia não sei o quê, eu ia... Mas se você tivesse a vida daquela pessoa, se coloque 100%, pega tudo que você tem na sua vida, e põe na estante, e pega da pessoa e incorpora. É muito difícil fazer isso? É muito difícil fazer isso. A gente não vai conseguir fazer isso 100%, mas tenta fazer isso. Preste atenção se você tivesse a vida dela. Será que você também não faria a mesma coisa? Ah, eu não tô falando que tá certo ou que tá errado. Mas que às vezes o pessoal fala de matar bandido. Às vezes não é matar bandido. Às vezes é ir lá atrás e cuidar do que tá certinho. Matar não é bom. Matar nunca é bom. Enfim, acabei me estendendo um pouco, mas o meu recado é esse. Eu quero dizer o seguinte, ele lembrou de mim tudo, porque eu tratei ele respeitosamente, eu tratei ele com amor, com carinho. E sempre vou tratar. Se eu ver ele daqui a 10 anos, eu vou lembrar dele, porque ele tem importância pra mim. E ele vai lembrar de mim, porque eu tenho importância pra ele. Façam o mesmo. A gente pode ter trapézio, ombro, um monte de músculo forte. Mas o nosso músculo mais forte é o coração. Coração, não tô falando do coração que bombeia. Tô falando da representação simbólica, socialmente, que a gente deu ao amor. Beleza? Galera, brigadão. Hoje não tem tutorial, hoje não tem ensinamento pra ficar forte fisicamente. Mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui, se tocou vocês, como eu tô tocado hoje, como eu sempre fico nessas situações, vocês vão evoluir muito mais do que aumentar um centímetro de bíceps. Brigadão. Valeu. E até a próxima. Tchau.